Nos últimos telejornais, temos mostrado aqui a ação diária da Gangue do Teto. Os criminosos têm invadido os estabelecimentos comerciais entrando pelo telhado. De ontem à noite para a madrugada de hoje, foram mais três alvos. Veja na reportagem. Parece notícia repetida, mas não é. Nos últimos dias, vários estabelecimentos comerciais no centro de Campina Grande estão sendo alvos da chamada Gangue do Teto. E é sempre do mesmo jeito. Os bandidos chegam, invadem os estabelecimentos pelo telhado e aí praticam o crime. Na madrugada desta quarta-feira, esta loja de produtos naturais que fica às margens do açude velho foi arrombada por criminosos. O detalhe é que é a segunda vez em menos de 15 dias. O dono do estabelecimento não quis se identificar, mas contou detalhes do que teria acontecido. Por volta das quatro da manhã, os velhantes invadiram pelo fundo da loja, pelo telhado, e arrombaram o meu teto, quebraram o gesso. Conseguiram levar alguma coisa? Não, não conseguiram, porque eu tenho vigilante aqui dentro à noite. É a primeira vez que isso acontece? Não, não. Nos últimos 15 dias, é a segunda vez. O empresário contou ainda que está com o psicológico abalado e que hoje o sentimento é de revolta. É revoltante, né? Revoltante. Você quer investir, gerar emprego, contribuir com a sociedade, mas você fica com as mãos atadas, né? Porque a gente precisa de uma resposta do Estado, para proteger o pequeno, o comerciante, o médio. Que, principalmente agora, nesses últimos dias aqui no centro de Capina Grande, você sabe que a gente está totalmente à mercê da criminalidade, né? Enfim, você fica pensando, né? Porque também tem sua integridade física, né? E emocional também, que é a mais difícil, né? Porque o prejuízo material você recupera de alguma forma trabalhando, né? Mas o psicológico da pessoa vai lá embaixo. Há poucos metros, esse outro estabelecimento comercial também foi alvo da ação dos criminosos na madrugada. O local está fechado para reforma, mas nem isso impediu a ação dos bandidos. Cícero, que é o pedreiro da obra, nos mostrou por onde eles teriam entrado. De acordo com ele, os bandidos levaram várias ferramentas de trabalho e causaram um prejuízo de quase 3 mil reais. Foi um prejuízo de uns 2,5 mil reais ou mais, um pouco. Nós tínhamos comprado uma ferramenta nova, lixadeira, mateleto, para a gente fazer essa obra. Veio de outra obra para trás, essa ferramenta ontem, ontem, de 5 horas da tarde. Quando foi hoje, nós chegamos, não tinha mais nada, levado tudo aí. E aí é complicada essa situação, né? Com certeza, que a gente é batalhando para arrumar o pão aí, trabalhando, e acontece um negócio desse aí, nós viramos no prejuízo, né? Essa loja de móveis também foi alvo nesta quarta. As câmeras de segurança instaladas no local flagraram toda a ação do bandido. Por sorte, nada foi levado. Sobre essa onda de arrombamentos, a polícia militar informou que aumentará o efetivo policial na região central de Campina Grande e que fará operações para tentar impedir a modalidade de crime. Está acontecendo, são elementos que estão arrombando algumas lojas que, geralmente, essas lojas são de gesso, o teto, né? E furtam, arrombam, levam alguns objetos. Na realidade, a gente colocamos mais viaturas no centro, principalmente no período noturno, e estamos trabalhando integrado com a Polícia Civil para justamente dar resposta. Eu acredito que essa semana nós teremos informações e, inclusive, conclusões sobre esses fatos. Ainda de acordo com a PM, é preciso que, nesses casos, a população preste boletim de ocorrência para que a polícia tome conhecimento dos crimes. Agora, o que a gente observa também na cidade é muito morador de rua, nas calçadas, dormindo, e muitos desses moradores, infelizmente, eles querem só uma oportunidade para fazer um furto, fazer um arrombamento para algum objeto de valor, e alguns desses são viciados em drogas, né? Se acontecer, faça resistência à delegacia, digo 190, porque, segundo eu fiquei sabendo, através de pessoas houveram duas tentativas e um arrombamento, só que a Polícia Militar não foi acionada, o Centro de Comando e Controle não foi informado de nada, a gente não sabia de nada. E, através dessas informações, a gente faz um planejamento baseado na localidade.